Nos episódios anteriores Certo Eu não sou O amor de você E beleza Mais uma dimensão Minha mãe Que mal estou Eu tenho laje de pé do time Eu tenho que tomar cuidado Para não torcer meu pé Porque eu estou andando reto Pera Eu Eu virei um fantasma Então A lendária real Eu estava no hard core Por que é que eu estava no hard? De core Meu Deus Minha casa está aqui Essa aqui é Stylecraft Velho Parece que tudo está abandonado O que houve aqui? Está aqui a minha casa Por que o Leste está com chifres? O Leste e o Lion com coroce? Por que? Por que? Tadrux Você é meu amigo Eu sinto tanta sua falta Mas eu acho que Melhor assim Será que eu vou ficar assim pra sempre? Eu realmente morri? Eu posso descer até onde eu quiser? Ah não, velho Eu não acredito que eu tô no raio de core E sério que eu mais temia Eu não queria que isso acontecesse Eu agora posso descer até onde eu quiser Subir Porque eu tô no raio de core É impossível isso ter acontecido Só se alguém Porventura ter feito isso Será que Eu realmente vou ficar morto? E tipo se eu tivesse no raio de core Eu ainda estaria andando Só que com uma vida Como eu posso ter chegado nesse universo Já morto? Como é possível isso? E pelo que eu me lembro De quando eu saí daqui Eu entrei pelo portal E não aconteceu nada comigo Eu não morri antes Velho, essa aqui era a minha casa Já faz dois anos Caraca Aqui estavam minhas coisas Minhas chukas Área de trabalho Mas eu não acredito, velho Será que tem mais algumas coisas pra investigar? O Tadrux Será que Eles ainda estão aqui? Passaram dois anos E nada mudou Ainda tá a mesma mesa de encantamentos Por causa do azul babão Tem a fonte Tem o Rio dos Desejos Tem a loja do Lions Tem o portal Tudo tá exatamente como dois anos atrás Será que eu morri? E voltei? Como isso pode ter... Como eu posso estar assim, velho? Uma base secreta? Uma base secreta? Como assim uma base secreta pode estar nesse lugar? Quem foi que fez essa base? Quem foi que fez essa base? Por esse Herbs Sou eu Era o Dade Dade Eu sei Que é Morte Então Eu realmente morri aqui É como se Esse mundo tivesse parado no tempo Ou melhor Quando você se viaja em universos Tem universos que a probabilidade de ter passado anos é pouca Então Eu posso ter saído E tipo Quando eu voltasse Eu podia Ter parecido que eu só saí Por alguns minutos Ou Uma semana Velho Na casa do Leste Será que tem alguma coisa aqui? Eu vou passar bem aqui, velho Ah, velho Voar até que é legal Mas É meio Vergonhoso Injoativo Pra quê? Nesse chão eu passei Tatrux E o Leste lutaram E O Tatrux Ele morreu Ele morreu Não Não De novo não O Lúcio E o Zagorotatrux Não Não A Quente também morreu Não pode ser possível isso Ah Ah, não Isso não tá certo Ah O Tridente tá dentro de mim Tô Tô querendo Tô querendo ser dominado Ah Não Dessa vez Não 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 Raiva Ah Não Pera O que tá acontecendo comigo? Por que eu ainda tô voando? Ah Ah Sim Você matou o meu amigo Leste Eu vou te matar também Eu vou te matar Leste Nem que seja a última coisa que eu faça A única coisa que eu tinha esperança de achar Você tirou de mim Você tirou de mim Ai Não Ai Ah Não Eu tô querendo Alguma coisa Ai Não Ai Que lugar é esse? Calma aí Meu Tridente Tá comigo Minha comida favorita Que é hambúrguer Tá comigo Dinheiro? Como assim eu tenho dinheiro? Tem Sofá É Mesa de vidro Tem um bloco diferenciado que eu nunca vi na vida Meu Deus Será que tem mais alguma coisa aqui? No meu inventário Eu tenho uma mochila É E Uma cama Como assim? Eu não tô entendendo mais nada Tem Uma rua Pra parecer legal Não Estranho Será que tem gente morando aqui? Ou é mais um daqueles lugares pra começar a morar? Mas sabe muito bem Eu acho que Eu vou morar aqui Por enquanto É Acho que vai ser minha nova casa aqui Até porque eu já não tenho nada pra lutar na vida Eu perdi tudo que eu tinha Eu perdi tudo que eu tinha Eu perdi tudo que eu tinha Droga Droga Eu tenho que criar alguma coisa que sempre em todos os universos que eu for Eu tenho o meu encantamento Mas Mas O poder do Maitre dente ainda tá aqui Tem uma folha flutuando ali Que 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 Não Ela foi Só Examine mesmo Tem um cacau Por mais que eu tenha bugueiro Uma hora eu vou acabar me enjoando Caraca Ai Eu tô Tá tudo molhado Mas Faz parte Eu Sei Que em todo mundo a gente precisa de madeira Velho Como que eu vim para aqui? Eu tava com raiva e simplesmente desmaiei Será que era uma das transformações que eu tenho que É Aprender a controlar Maldito É mesmo Eu não posso falar o nome dele Maldito pelo que eu fiquei sabendo Senhor das trevas Eu odeio aquele cara Ele tá Por trás De muita coisa Isso Eu sinto Eu senti a verdade naquilo que ele falou Filho Maldito Mas Bora pegar aqui um pouco de madeira E fazer nossas ferramentas Eu tô com Cansaço Sério Muito cansaço Pra uma pessoa só Você tá morrendo aqui Será que eu perco os itens também? Se for Vai ser um problema E eu precisava de mais madeira Porque eu fiz tanto galho de árvore Velho Até uma das minhas cores favoritas Que tipo Azul e preto Como sabem disso? Será que eu vou ter que investigar mais um universo? Vai assim mesmo Pronto Acordamos Acordamos Até que deu uma melhorada Ah Velho Eu tinha esquecido Creepers Ai que susto Mas pelo menos o chão não é estragado como no meu universo Tá na hora de recuperar um pouco da minha vida Comendo esse hambúrguer Eu já tô tão cansado Que mal cheguei aqui E já comi da mesma vez Já dormimos Agora a gente precisa de um lugar pra Morar Eu vou pegar mais madeira E ver se eu consigo fazer algumas placas Porque Eu quero Basicamente Craftar alguns itens E Separar um lugar pra mim morar Caso alguém Esteja nesse mundo também Então basicamente Nesse universo Eu preciso de um lugar pra morar Mas primeiro Eu preciso de madeira Pra craftar Agora vamos quebrar essa craft table E caçar o nosso lugar pra morar Monstro Me informe o lugar onde a gente tá Já que você tá mais aprimorado Humano Nós estamos Em uma dimensão chamada Darkstopia Essa dimensão Não aparenta muito perigo Mas É isso né monstro Acho que você tá Tentando bancar o inteligente O inteligente demais Mas Perto da onde a gente Spawnou nesse mundo Bora tentar fazer uma casa Perto Ou isso daqui Algum proprietário Fez isso daqui Como O lugar principal Tem aranha Bem ali Eu tenho que Ficar em um lugar Mais protegido Tentando bancar E aí Música Legenda Adriana Zanotto